Gente, hoje, eu já disse no começo do jornal que o assunto que se comenta em todos os lugares, com certeza, é esse projeto polêmico que vai para a segunda discussão na Câmara de Vereadores, que deve ir, né, Rodrigo, aí, do aumento de vereadores de 15 para 19. Mobilizações, será que corre o risco da Câmara retrair? Pois é, Frigo, isso aí, existe a possibilidade sim, os vereadores passaram boa parte da manhã reunidos e o vereador Dilton Vitorassi disse que existe a possibilidade dele fazer a retirada, mas mesmo assim, ele, como votou na primeira discussão, eles vão ter que voltar o assunto e só aí o vereador pode fazer a retirada do projeto da votação. Mas isso, por enquanto, ainda é uma especulação, pode ser que aconteça, mas a movimentação já está grande por aqui, ó, de anormal, já tem aquele grupo ali, ó, o pessoal que veio aqui, todos com camisetas, já contra o aumento do número de vereadores. E não são só eles que estão preocupados, não, os comerciantes também. Ontem eles fizeram um protesto que deixaram as lojas fechadas durante meia hora. Vamos ver aí a reportagem. Muitos comerciantes e funcionários vestiram preto e penduraram faixas na frente das lojas. Eles são contra o aumento do número de vereadores de 15 para 19. Eu acho que já tem pessoal suficiente para nos representar, né? A Associação Comercial enviou à Câmara o pedido de retirada do projeto. Eles retiram sempre o projeto, mas não tomam a iniciativa de resolver o problema definitivo da Câmara. É preciso nós analisarmos que esse modelo de gestão do dinheiro público, ele está esgotado, ele está falido. Mas o que nos preocupa é o custo. Nós temos a Câmara com o custo mais alto do Paraná com relação às cidades do mesmo porte. O Conselho de Desenvolvimento, que representa 120 entidades, também apoia o movimento. No momento que sobrar mais verba na Câmara Municipal, voltando para o Executivo, mais projetos vão poder ser executados em força, porque hoje o potencial financeiro da cidade está muito negativo. A gente está se manifestando para que a coisa seja melhor para todo mundo, né? Nós não estamos pelo confronto, não queremos confrontar ninguém, a gente quer uma discussão aberta e mostrar a opinião de todos, né? Bom, a sessão de hoje está marcada para começar às 4h30 da tarde aqui na Câmara Municipal. E a expectativa é de uma sessão aí bastante movimentada. Então, quem quiser participar, é aberto ao público, pode chegar, mas é bom chegar até um pouco antes, porque a estrutura aqui da Câmara tem capacidade para 150 pessoas sentadas. Quem chegar depois disso vai ter que assistir aí toda essa discussão em pé. A segurança também está garantida, vai ter segurança privada e também o apoio da Guarda Municipal e também da Polícia Militar. Então, voltando àquela informação, à novidade aqui do caso, é que os vereadores passaram aí boa parte da manhã reunidos aqui na Câmara, inclusive o autor do projeto, Dilton Vitorassi, e ele disse que existe, sim, ele disse por meio da assessoria, que existe a possibilidade de fazer a retirada desse projeto diante de tamanha polêmica, de tamanha negativa da comunidade e também da sociedade organizada. Mas, para fazer a retirada, eles vão ter que voltar ao assunto, voltar a discutir tudo isso, e só depois o autor do projeto pode decidir se ele tira ou não da votação. A gente vai continuar acompanhando esse caso, a sessão está marcada para as 4h30 da tarde, reforçando, e mais informações você consegue no Paraná TV 2ª edição a partir das 7h15 da noite. Inclusive, as nossas equipes estarão ao vivo aí, então é importante reforçar que, de qualquer forma, se existe ou não a intenção de retirar o projeto, vai ter aí a votação, vai ter a sessão a partir então das 4h30 da tarde. Então, tanto quem é contra quanto quem é a favor, deve ir até a Câmara, porque também temos que ficar de olho nessas questões que nos interessam. E muito, muito obrigado pelas suas informações, viu, Rodrigo?